No último episódio de Doom 3... Nossa! What the fuck? Ei! Ah, filho da... Eita, porra! Pera aí, vai tomar uma aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, aqui, ó, as costas, galera. Sempre spawna um outro nas costas nesse jogo. Que raiva! E fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Sejam lindos a mais gameplay da nossa série de Doom fucking 3. E a gente tinha parado nos laboratórios Alpha, setor 4. Só falta agora ter o setor até 8 mil. É de mais de 8 mil. E a gente parou aqui. Eu acho que nesse episódio a gente vai lutar contra o boss. Eu não sei, hein. Eu não lembro mais do jogo direito. Eita, porra! Caiu o streaming? Bom, esse senhor aqui, de meia idade, careca, um certo pai de família, né? Pai, gostoso! Ele falou se eu podia ajudar ele, se eu podia abrir as portas, porque ele está trancado, né? Mas tem uma coisa bem mais bacana que a gente pode fazer. Pois é, maldade, a gente se vê por aqui. Ai, caralho! Desculpa, eu matei porque eu quis mesmo, cara. Tu vai fazer o quê? Hein? A série é minha? O cara não é meu? Vai se fuder. E tu também. Caralho! Já começamos o vídeo bem legal. Eu acho que o capeta vai me punir porque eu matei alguém. Um inocente. Ah, mas ele está bonito. Ele está tostadinho, cara. Olha lá, ó. Ah, cheirinho bom de churrasco, né? Ah, que delícia. Porra. Ai, caralho, hein? Puta que pariu. Eita, puta. Eu acho que eu tinha visto vida. Não, não tinha. Ok. Vamos descer lá. Vamos ver como é que está o senhor pai de família. Eita, puta. Tem um bicho aqui. Que porra é essa? Parecia uma munição. Ok. Estamos de boa aqui, né? Aqui a gente precisa de um código. Eu nem sei que código é. Com licença. E aí, cara? Tostou lindo. Nossa, o cara pulou longe, velho. Olha que eu lá. Eu lá embaixo. Porra, como é que saiu daqui? Ah, ufa. Estou vendo alguém chegando aí. Ó, passo. Ah, não. Aranhas, não. Aranhas? Onde? Ai! Porra! Cara. Oh, filho da água. Ah, aqui é chato. Aqui tem umas aranhas muito chato. Porra, está caindo o extreme. Tem um cara lá em cima atirando na gente. Ah, mano. É pior, galera. A gente está chegando perto do boss que eu falei para vocês. Porra, cara. Vai se foder. Aqui, ó. Olha as aranhas aqui, ó. Ah! Desculpa. Ah, legal. Os cachorros da vizinha agora lá. Agora deu dessa de querer acorrer todos os gameplays, pessoal. Puta que pariu. Lá vai. Porra. Nossa. Vocês viram? O bicho pulou lá. Olha que é ninja. O que vocês acham de eu pegar e sair correndo que nem louco, que nem coveiro mesmo? Bora lá. É legal. Olha, pessoal. Na dúvida, sempre corro para qualquer lugar aleatório e matem todo mundo que vocês verem na frente. Gente, é essa lição de vida que eu ensino a vocês, pessoal. É a melhor lição. Ô, mano. Tu matou teu amigo ali. Foi impressão minha. Essa é a lição de vida que eu ensino a vocês. Ai, eu vi um bicho ali falando do lado, mano. Ó, viu? Corri aqui para um cover bem melhor. Porra, ia falar que aranhas não abrem porta. Nossa, eu explodi a aranha lá. Porra. Mas aranhas não abrem porta, cara. Em que mundo que esse jogo é baseado? Ó os cachorros, mano. Porra. Calma, calma aí. Foi um. Porra, viu um bicho daqui. Não. Eu lembro que esse lugar só... O que spawn não é de aranha, velho. Olha lá. Foda-se. Oi, cara. Tranquilo. Pô. Peguei um pedeco. Pô. Tá escuro aqui, gente. Tá, ativei o sistema. Ai, pula. Tá, eu lembro disso aqui. Vou ter que fazer um parkourzinho. Uhul. Deu facinho. Agora a gente vai ter que subir lá no que todos os infernos. Deixa eu pegar aqui um armor shield. Tem que ser rápido. Eu... Cara, os péssaros... O pulo do Doom é ruim, galera. Esse... É meio travado. Ó. Aê. Pô. Não, acho que eu vou ficar aqui, ó. Valeu, cara. Pela carona. Alô. Opa. Tem alguém aqui? Não? Nossa. Fiz um barulho. Tem a ver, ó. Eu vou ativar aqui, ó. E o satanás vai aparecer, ó. Dá um liga. Ó lá. Ó o satanás. Jesus, humilha satanás. Viu, cara? Jesus está comigo. Pô. Morre aí, cara. Pô. O bicho agoniou. Agonizou lindo. Com licença, cara. Nossa, eu estou jogando muito. Olha. Ah! Uh. Jurei. Pô. Salva ali que eu não quero dar aquele pulo da morte ali, não. Porra, mano. Pô. Que isso? Um carrinho? Pô. Eu quero ir no carrinho. A urbanidade que caiu de frame. Pô. Mas eu queria voltar pra lá. Ah. Que carrinho legal, né, galera? Uh. O que tem aqui? Ah, não. Está trocada a porta. Pegar aqui, ah. Porra. Ah! Não! Ah! Estou só... Nossa, estou vacilando aí. Daí, tive tensão. Ai! Pera aí. Calma. Tem um bicho falando comigo. O God, Nisso. O quê? Que Jesus? O que é? Está falando aí de Deus? Porra, mano. Quer me matar de medo? Ô, velho. Eu vi um cara falando aqui. Atrás de mim. Um policial satanás atrás de mim, né? Porra. Vai, caralho. O que é isso? Pra onde é que tu está me levando? Pera aí. Ah! Uhul. Ah, não. Aranha, não? Onde? Ai, maraquei, meu Deus do céu, madafaca. Eu estou sem munição. Fodeu. Não, aranha. Não, aranha. Não, aranha. Sai. O que eu tenho que fazer? Vou vazar daqui. Ah, não. Ah! Ah, legal. Estou meio... Estou meio... Fera! Deixa eu viver. Ai, ai, ai. Vira, vira. Nossa, eu dei um tiro na vida. Porra. É que, galera, é que se eu ficar ali, ó, essa porra vai ficar girando, eu não vou poder pular e ter que ter um time insert. E desses bichos vão ficar dando um tiro de mim pela trás. Vocês entenderam? Porra. 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 Caralho. Ô, pessoal, essa partida está travando por mim, tá aí. Pô, deixa eu ficar com uma arminha de longo alcance aqui, a minha chain gun. Eita, porra. Ai, que susto que eu tomei. Ali, ó. Aí, ó. Bora morrer. Menos um. Sempre é bom explodir as coisas, né? Porque... Caralho, morreu um ali. Porra. Ô, Jailson, olha aí, cara. Morrei. Quem que tá falando? Hã? Desculpa. Aí, pegamos... Ai, caralho, ali... Porra. Pelas costas, Zezinho. Porra. Qual é, mano? Sem caô. Porra, tem cara chegando aqui, ó. Filha da garça. Porra, eu tenho que parar. Eu tenho que perder esse costume. Tá giro. Eu ando vendo... Nossa, velho. Eu tenho que parar de ver muito vídeo no YouTube e focar mais no meu canal. Porque senão nunca vai crescer essa porra, hein? Tem nem culpa nas costas de novo, galera. Eu vi. Pô, eu vim daqui e nem... Ninguém parei. Ué. Achei que tinha que ir lá nas costas. Eu vi os malucos falando. Pô, os cachorros tão loucos. Porra, eu... Eu acho que estou morando numa favela. Ali, ó. É ali o boss, ó, pessoal. Ai! Ai, que isso? Ai. Ai, eu acho que... E aí, ó, o boss, pessoal, essa arma aqui vai ser muito, mas muito... Muito, 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 muito... Ah! Delícia! Boa! Olha mais. Ah! Qual é? Aí, já vai ter uns coletinhos. Fica tudo, tudo escuro mesmo. Beleza. Beleza. Vamos dar aquele auto... Aquele game save maneiro. Ó, se liga, galera. Maraine com aquela... Cabelinho pra trás. Uma cara de... What the fuck, mano. Hum! Esses peitos. E esse aí, galera. E esse é o boss do cão. E vamos ter que... Fazer aqui um... Bagulho louco. Toma. Ai, caralho. Não joga mais, não. Vem, 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 vem. Boa. Boa, caralho. Me jogou longe. Ai. Boa. Matei. Ih, não foi difícil, pessoal. Não é difícil. Esse bicho fica jogando essa coisa. Não foi difícil, né, galera? Foi um boss muito rápido. E aqui a gente já acabou... O capítulo do Doom. E é um capítulo por vídeo. Na verdade, é 15 minutos. Caralho, tomei dano dessa porra. Vai tomar no cu. Caralho. Que merda, mano. Então, onde é que eu vim? Não sei. Viu? Quando é os caras, os bosses não atacam, né? Mas quando é o Marine, pô. Mas o boss vai facinho, né? Vocês viram? Eu sofri mais. Primeira vez, mas enfim. Outro load demorado. E agora entramos a April Plant. Ah, era o lugar que eu tinha que procurar a entrada. O que? Entry segura. Move in and take posições. Quiet. Did you hear that? This is late. Give me status. Always clear. There's nothing here, Sam. No lie. O que é que os caras fizeram, né? O que é que os caras fizeram? Merda no ventilador. Porra. Cala a boca, filha da guarda. Eu tenho que parar com as frases dos outros. Olha lá, os caras fizeram tudo, mas deu. Vapá, o coletinho aqui. Dá pra pegar uma boca? Uma boca, mano. Sempre quando eu quero encerrar o vídeo, os caras ficam falando. Que saco. Porra. E aí, fiquei com essa visão aqui de Marte. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Se gostaram, dê like. Se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. E se não conhece meus vídeos, se inscreva no canal. Vai ajudar muito. Compartilhe também nas redes sociais, que vai ajudar muito a crescer. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Esse boss foi bem fácil, porque também é o primeiro boss de Doom. E é um dos mais facinhos. É foda o gordão lá dos canos. Enfim. E os caras fizeram merda e eu vou ter que consertar. Então a gente se vê no próximo vídeo de Doom 3. É nóis que tá. Um beijo, um abraço. E eu fui... Gay. Muito gay, né? Tô. Ai, caralho. Ai, caralho. Tô pegando o fogo. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Tô pegando. Ai, vai, vai. Véio, mentira que os bichos não te viram. Ai, isso eu não faço, cara. Muito legal, cara. Você é... É, você realmente é um cientista, né? Ele é esperto. Porque cientista do Half-Life 1, meu Deus do céu. Meu Deus, esse bicho. Mas eu vou acabar com o seu trabalho aí, cara. Ai, isso eu respondo pra gente matar.